Abri um novo projeto, limpei o que vem nele, abri o piano do sampler, escolhi a escala de fá maior, joguei na timeline, aceitei Adicionei o sintetizador flex, efeito homecoming, abafei o som, abri o piano roll, montei as notas, joguei aqui, joguei ali Olha, ficou legal, agora adicionei o citrus, fui em guitarra, escolhi inferno, montei o solinho Adicionei o outro flex, efeito just strolling e abafei Abri o piano roll, montei as notas e montei o preenchimento, fui na pasta drums, procurei o kick, procurei o snare, montei as batidas Ficou top, organizei por cor, defini as paternes de cada efeito, fui na guitarra, joguei um equalizador Abafei, vesti nos volumes, joguei tudo na timeline, separei as faixas, e olha só como ficou o resultado Tudo com efeitos nativos, viu? Deixa o like